O Nacional garantiu a 11ª vitória consecutiva no Amazonense. Além de vencer a partida, o time bateu um recorde na competição que pertencia a ele mesmo e já durava 41 anos. Em uma noite de muitos gols, a equipe venceu o Operário por 4 a 0 e chegou aos 33 pontos. Logo no primeiro minuto de jogo, o camisa 7 Martins passa para Thiago Versosa marcar 1 a 0 na Assa. Já aos 26 minutos, o atacante fininho amplia para o Leão. No segundo tempo, até que o Operário tentou. Mas o goleiro do time de Manacapuru não teve vez quando o destaque do Nacional, Charles, chutou direto para a rede. Para completar a alegria da torcida, Jonathan Sumassa marca mais um para o Nasa. A goleada contra o Operário de Manacapuru fez com que o Leão quebrasse o próprio recorde de vitórias no Campeonato Amazonense. São 11 partidas sem perder. Em 1974, o Nacional alcançou 10 vitórias consecutivas. No início da tarde de hoje, dois micro-ônibus pegaram fogo na garagem de uma empresa de transporte, no Cidade de Deus. Os dois veículos foram completamente destruídos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi causado por dois jovens que costumam cometer crimes na área. Mototaxistas protestaram hoje por causa da falta de infraestrutura nos ramais e ruas do Cacau-Pireira. Eles fecharam uma das principais avenidas do local. Cerca de 50 mototaxistas bloquearam a estrada Manuel Urbano na AM 070. Eles também percorreram as ruas do distrito do Cacau-Pireira para protestar contra a falta de infraestrutura. Nós estamos colocando a nossa vida em risco, pedimos que as autoridades olhem pela classe, pelos mototaxistas, não só pelos mototaxistas, mas pela comunidade em Cacau-Pireira em si. Eles decidiram fazer a manifestação depois de vários acidentes terem sido registrados. A maioria das ruas está em situação semelhante a esta, quase intrafegável. Hoje aconteceu um acidente com o nosso colega. Está no hospital lá na sala, disse que está na sala de cirurgia, que bateu a cabeça. Aonde? No chão. Num buraco. Se você for lá olhar, você vai ver que há buraco quase assim de meio metro. Os moradores apoiaram a manifestação. A infraestrutura, o Cacau-Pireira, depois da ponte, ficou no completo abandono. A gente vem batendo nessa tecla desde a inauguração, quando nós visualizamos que o turismo, por exemplo, corre para lá, o movimento corre para Manacapuru ou para a sede do município, Novo Ayrão, e a nossa comunidade aí com quase 15 mil moradores ficou no abandono. Se nada for resolvido, eles prometem outra manifestação no sábado à tarde. A Prefeitura de Iranduba informou que as operações estavam paradas há duas semanas por conta da falta de material, mas os trabalhos devem ser retomados já na segunda-feira. E o Amazonas teve o segundo pior índice de eficiência na rede pública de ensino, segundo dados divulgados por uma empresa de consultoria educacional paraense. Mas a Secretaria de Educação do Estado contesta o resultado. Neste cursinho, atenção é a palavra-chave para estes alunos. Alguns foram estudantes da rede pública de ensino, como Júlia. Ela pretende entrar em uma universidade federal. O professor falta muito também. A falta de professor também, que às vezes não tem professor de certas matérias e tal. Aí vem professor que não é da matéria para dar matéria. Dificuldades percebidas pelos professores dos cursinhos preparatórios. Eu costumo dizer que os alunos da escola pública escolhem o curso muito mais por oportunidade do que por vocação. Tendo em vista que às vezes o aluno quer medicina, mas ele sabe que é muito impossível concorrer com alunos da escola privada que vêm com toda uma carga de conhecimento e às vezes desde a infância. E essa diferença do ensino público para o particular pode ser comprovada nos números. Um levantamento divulgado por uma consultoria do Pará, com base em informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, aponta que o nível de educação da rede pública de ensino está abaixo da média nacional. O Estado ficou em penúltimo lugar, à frente apenas do Amapá. A Seduc contestou a pesquisa. Esse ranqueamento é feito por algumas pessoas, na verdade é uma média da média, mas o que nós podemos falar sobre o resultado do Amazonas e da rede estadual é que nós temos permanecido no mesmo resultado, temos crescido em algumas áreas, matemática nós tivemos crescimento de proficiência. Para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, um dos motivos para este resultado negativo é a falta de condições de trabalho. Tem muitos problemas que merecem ser, devem ser revistos, no que diz respeito à educação. Não tem condições o professor ministrar a aula para 60 alunos, salas superlotadas. É humanamente possível. Nesta escola estadual, no centro da cidade, essa aluna confirma a superlotação. Tem quantos alunos na sua sala? 40, saíram 47. Saíram 3 já. Você acha que é muito aluno para uma sala? Eu acho que sim. Para um professor explicar o assunto. Ainda de acordo com o Cintean, a falta de programas para a formação continuada é outro problema. Mas, segundo a Seduc, o Estado desenvolve programas para a formação e qualificação profissional. A rede não suporta fazer mais de 20 mil vagas de especialização, que é o número de professores que nós temos. Mas há a intenção e nós estamos trabalhando para crescer esse número de vagas. Tanto na especialização, como no mestrado e até no doutorado. A educação tem sido uma prioridade do governo José Melo. Vários projetos para melhorar o nível da educação estão em andamento. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho